Olá, tudo bem? Chega mais que está começando o boletim UFES. Iniciamos esta edição anunciando que estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Os coordenadores de curso da UFES têm até o dia 31 de agosto para inscrever os estudantes ingressantes e concluintes habilitados ao exame. Este ano, 14 cursos da universidade serão avaliados. As inscrições podem ser realizadas por meio do sistema ENAD no endereço enap.inep.gov.br barra ENAD. Uma gincana promovida por alunos e professores do Departamento de Educação e Saúde do Campo de Lagarto arrecadou e doou mais de 5 toneladas de alimentos não perecíveis para moradores desse município em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de instituições beneficentes da cidade. Muito legal a iniciativa. Vamos ao nosso destaque nacional. Começou a ser emitida a nova carteira de identidade nacional. E no que ela é diferente do modelo anterior? O novo documento adota um número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. Conta ainda com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, permitindo a validação eletrônica de autenticidade. O primeiro estado a emitir a carteira foi o Rio Grande do Sul. Em seguida serão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Ainda não há previsão para os demais estados. Bem, esse foi o nosso boletim de hoje. Para mais detalhes sobre os assuntos tratados, confira nossos links na descrição do vídeo e continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. É a TV UFES levando informação para mais perto de você. Até a próxima!